Incêndio numa fábrica de óleo vegetal em Itaju, sorta na quadrada, Eli. O Corpo de Bombeiros ainda trabalha para tentar conter o fogo, ainda existem focos de fogo. O incêndio começou por volta das 5 horas da manhã, aqui nessa indústria de extração de óleo. Fica no bairro Rui Barbo, Estância Carolina, aqui na cidade de Itaju. A Polícia Militar foi a primeira instituição a comparecer aqui. Sargento, foram funcionários de uma usina que fica aqui perto, que viram fogo? É, perfeitamente, tendo em vista que ele tem proteção de cana. É, visualizaram aí a fumaça e fez um contato conosco, imediato que nós viemos para o local, realmente constatamos e solicitamos a presença do Corpo de Bombeiros. E havia alguém aqui na indústria quando o fogo começou? A princípio não havia, né, porque o funcionário justamente essa noite havia sido dispensado. É, assim que ele tomou conhecimento e veio para o local. Alguém se machucou? Não, graças a Deus não, porque não tinha ninguém na empresa no momento. Ainda existem alguns focos de incêndio aqui, muito calor, a fumaça atrapalha bastante e até difícil para a gente respirar. A gente vai conversar com o Tenente Helder Cato, do Corpo de Bombeiros. Tenente, existem focos de incêndio ainda aqui? Sim, existe bastante foco de incêndio, material bastante combustível, bagaço de amendoim misturado com um pouco de resquício de óleo, então o incêndio é bastante duradouro ainda. E esse incêndio começou, na verdade, com esse farelo de amendoim? A gente ainda não tem notícia de onde começou exatamente o incêndio, então a gente não sabe informar dessa parte ainda. Como é que fica o trabalho dos bombeiros agora, Tenente? Quantos caminhões estão aqui? Nós estamos com quatro caminhões do Corpo de Bombeiros envolvidos na operação, mais viaturas leves, apoio de água da usina e da cidade. Tem bastante homens trabalhando, somos mais de 20 homens trabalhando no momento. Dá para ter ideia de que horas, quando que esse fogo vai ficar controlado? A gente pode dizer que não vai ter mais risco nenhum aqui? Bem, risco para pessoas não oferece mais nenhum risco, não houve nenhum ferido. Não sabemos dizer quanto tempo vai perdurar o incêndio em razão do combustível que está queimando, em razão de ser bagagem de amendoim misturado com óleo. Pode ser um incêndio que perdure por várias horas ainda.